Como foi prometido, a gente vai falar da visão do Albuquerque, tá? Então vamos lá, compartilho o índice aqui, eu vou falar do índice, né pessoal? Porque o Albuquerque acaba focando realmente em day trade, né? Então, olha só, pra quem opera de maneira tradicional, o que é gap aqui, né? Por análise técnica clássica? Isso aqui que a gente viu, né? O fechamento do pregão anterior, o cara pode usar o fechamento da semana passada, aquela coisa toda, né? Fronteira 1, fronteira 2, lembram? Beleza. Mas, o que que é gap para o Albuquerque, tá? O que que é um gap para o Albuquerque? Então, pessoal, sinto informar que agora vocês vão ficar loucos agora, né? Mas para o Albuquerque, tudo isso aqui é gap, ó. Olha, isso aqui é um gap. Essa diferença aqui, ó, é um gap. Tá entendendo? Ou seja, quando eu não tenho uma barra dentro da outra, eu tenho aqui, ó. O mercado fechou aqui em cima, né? E a abertura da barra foi aqui embaixo, pra ele isso aqui é um gap. Pra ele isso aqui é outro gap. Pra ele isso aqui é outro gap. É tudo gap. Sim, pro Albuquerque, dentro da lógica do Price Action, tudo isso aqui é gap. Tá? E aí, pra quem faz ali, tira o curtinho no índice, isso aqui é informação pra realizar lucro, né? Certo? E, cara, é realmente isso. Tá? Então, quando eu tenho, ó, essas grandes diferenças aqui entre abertura e fechamento das barras grandes, ó, pro Albuquerque é tudo gap. Tá? Se vocês quiserem simplificar, pode pegar somente a barra que deu início ao movimento, né? Então, ó, aqui, ó, aqui é um gap. Né? Entendeu? Então, sempre que eu não tenho aqui negociação, ó, então, na realidade, aqui seria aqui, né? Capitou? Tá? Então, é a região que fica aonde não tem negócio dentro de uma barra. Ó, por exemplo, aqui, ó. O Albuquerque chamaria isso aqui de gap. Tá? Só que aí que tá, ó. O mercado fechou o gap. Entendeu? Então, toda essa distância, pra ele, é um gap. Eu, sinceramente, acho meio exagerado. Tá? Eu não uso, nunca usei. Tá? Mas, informação que foi prometida aqui, eu trago pra vocês. Tá? Vamos pegar aqui mais exemplos. Ah, eu botei o 15 minutos, não sei porquê. Aqui. Ó. Então, toda essa região aqui, do corpo da barra, ele considera um gap. Certo? Ó, falando a mesma coisa, ó, fronteira 1 e fronteira 2. Ó, e pra quem faz trade bem curtinho, é informação. Tá? Isso aqui, teste, volte ali, veja se faz sentido pra ti usar isso aqui. Mais uma vez, isso aqui é informação útil pra quem faz, mais útil pra quem faz day trade. É óbvio, né? Se você quiser botar o gráfico diário e ficar procurando aqui esse tipo de coisa, você vai achar um caminhão de gap aqui, né, pessoal? Um caminhão. Aí, toda a região onde não tem negócio aqui, ó, de uma abertura de uma barra pra outra, pra ele é gap. Entendeu? Ó, tudo isso aqui pra ele é gap. Eu acho que o gráfico fica muito poluído, se a gente for marcar todos esses gaps na visão albrooktiana, vamos assim dizer, né? Ó, aqui é gap, ó. Entendeu? Então, eu acho meio exagerado. Mas é isso, tá? Barras grandes, o corpo da barra grande onde não teve negócio, literalmente isso aqui, ó, ele chama de gap. Tá? Isso é um gap na visão do Albrooks. Fechou? Essa foi a aula de hoje, pessoal. Bastante conteúdo. Até como escrever, né? Vou escrever aqui. Então, visão Albrooks. Gaps na visão do Albrooks. São todas as regiões de preços que ficaram sem... Vamos pensar... Deixa eu tentar colocar uma fala que vocês entendam, né? Na zona do Albrooks são todas as barras, né? Que não se... Como é que eu posso... Que tem o que eu posso usar? Não é interpola, é... Sobrepõe. Todas as barras que não se sobrepõem. Tá? O que é uma barra que se sobrepõe? É uma que fica dentro da outra, tá, pessoal? Então, aqui, por exemplo, ó, na Petro. Tá? Ó, essas barras aqui, elas estão se sobrepondo, ó. Essa barra, ela negociou dentro da outra. Essa aqui, negociou dentro da outra. Essa preta, negociou dentro dessa. Essa maior, negociou nos valores da anterior. Entendeu? Agora, aqui... Aqui não, né? Capitou? Então, aqui, essa barra, ela não se sobrepõe a essa barra. Entende? Então, ele vai chamar tudo isso aqui... De gap. Entendeu? Enquanto pra nós, os grafistas clássicos, né? Somente isso aqui seria um gap. Entenderam a diferença? É isso. Tá? Exatamente isso. Então, todas as barras que não se sobrepõem, tá? Especialmente... Barras de corpo grande. Tá? Especialmente barras de corpo grande. Toda aquela barra grande, toda aquela região ali, ele vai chamar de gap. Fechou? Então, é isso. Vamos responder algumas perguntas do pessoal que tá acompanhando ao vivo. Acho que a gente viu bastante coisa aqui, né? Coisas diferentes que eu nunca tinha trazido pra ninguém aí. Especialmente essa questão ali dos prazos diferentes, né? Vejam gráfico anual, pessoal. Vejam gráfico anual. Tá? Não fique se atento só a gráfico diário. Vejam gráficos diferentes. Gráficos absolutamente diferentes. Cara, eu olho. Por exemplo, aqui, ó. Era 110 dias. Era? Aqui, ó. É, ó. Inside Bar no Ibovespa no gráfico de 110 dias. Cara, eu vejo tudo isso aqui. Gráficos diferentes. Busquem prazos diferentes. Tudo isso é vantagem pra vocês, tá? Não é aquela coisa gráfico diário. Quem faz de 35 minutos. Quem opera semanal tem que ser o semanal. Por que que não pode ser o gráfico de 10 dias? Por que que não pode ser o gráfico de 7 dias? De 5 dias? Inventem. Tudo é vantagem pra vocês. Por que não operar o gráfico de 2 dias? De 3 dias? Né? Por que não? Certo? Então, tudo isso é vantagem que vocês podem avaliar e ver se faz sentido, se não faz. Tá certo? Olha aí a Vale como é que tá no gráfico de 2 dias. De 3 dias, então. Tá? Olha aqui no gráfico de 3 dias da Vale. Mas e que não lembra um gráfico de fuga aqui, né? Não lembra um gráfico de fuga? Lembra um gráfico de fuga, né? Depois de toda essa... Desculpa. De exaustão. Depois de toda essa porrada aqui. O mercado vai lá e abre em gap. E o gap tá aberto ainda. Parece. É um gráfico de fuga. Olha isso, cara. Não lembra? Tá? Então, são essas questões que quando a gente começa a olhar coisas diferentes, a gente começa a ter insights diferentes. Tá? E perceber coisas diferentes. Capitaram? Não lembra? 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 Obrigado.